Para! Estou pronto pra um novo dia! Manda ver! Ha, ha, ha! Vamos acordar! Mais um dia vai começar! Vamos acordar! Já é hora de levantar! Sorrir e brincar! Pra despertar, é só levantar! Então vamos! Acorde! Vamos! Acorde! Nada de enrolar pra levantar! Temos muito o que fazer! Você vai ver! Vai ser tão bom! Jogar, dançar, cantar, pular! Piruetas pelo ar! Então vamos acordar! Mais um dia vai começar! Vamos acordar! Já é hora de levantar! Sorrir e brincar! Pra despertar, é só levantar! Então vamos! Vamos! Mil surpresas! Bem, nós temos que enfrentar! É fácil! É só sorrir e cantar! Muito bem! Agora vamos acordar! Mais um dia vai começar! Vamos acordar! Já é hora de levantar! Sorrir e brincar! Pra despertar, é só levantar! Então vamos! Vamos! Vamos!